E a gente começa o Jornal de hoje com um ato de solidariedade que ajuda a salvar vidas. Em Prudente, uma corrida contra o tempo está sendo feita para a captação de vários órgãos. A doação foi feita com autorização da família de uma criança de 12 anos. Repórter Rubens Nakato está no Hospital Regional de Prudente e ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia para você. Como é que está o andamento do trabalho? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, acabou de sair aqui o coração e também o fígado já para ser encaminhado para o transplante. É um processo, como você disse, Casa Grande, uma corrida contra o tempo para salvar vidas. Aí eu estou aqui com o doutor Renato, que é coordenador de transplantes aqui do HR. Doutor, essa mobilização é muito grande, são muitos profissionais envolvidos e é uma verdadeira corrida contra o tempo mesmo, né? Bom dia. Bom dia, Rubens. Realmente, a gente está sincronizando o movimento de cinco equipes, incluindo o do Hospital Regional, para que ocorra tudo bem, de forma a beneficiar várias pessoas que estão aguardando na fila de transplantes. Então, tudo isso foi feito em perfeita harmonia, desde o pouso desse avião em presente para o dente, até esse retorno desse órgão para ser transplantado. Doutor, além do coração, do fígado, o que mais aí que foi extraído para a transplante? O coração e o fígado já foram para o aeroporto estadual Ademar de Barros e agora a gente aguarda a extração dos rins, que me foi comunicado agora que acabou de ser encerrado a captação e esse doador agora vai ser encaminhado para a família para que ela proceda com os seus ritos funerários aí da sua religião. Doutor, é preciso a autorização da família em todos os casos desse aí de extração de órgãos? Exatamente. De nada adianta a sua opinião em vida sobre doação de órgãos. A sua família tem que assinar o termo de autorização quando do diagnóstico do seu óbito, né? Então, isso é necessário ser feito, não tem como a gente deixar documentos assinados ou qualquer outra coisa. É necessário você falar para a sua família a sua vontade de ser doador de órgãos quando da sua morte. Doutor, a partir do momento que foi captado, o procedimento agora, só reforçando essa parte, ele tem que ser bem rápido, né? Ele foi, o coração principalmente, ele foi extraído aqui, já foi encaminhado, qual que é o trâmite a partir de agora? É, nós temos tempos para colocar esses órgãos no corpo de outra pessoa, né? O coração tem o tempo mais curto, aí ele se prolonga até os rins, que são os órgãos que mais toleram o tempo fora de um corpo vivo, né? Então, com certeza, tudo isso é sincronizado de forma a correr com a maior velocidade possível. Inclusive, em São Paulo, para onde o coração vai, o helicóptero Águia vai estar aguardando para fazer o transporte desse órgão até o hospital de destino. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações. Tá aí um ato de solidariedade, né? Muito bacana. Uma vida se perdeu aí, mas pelo menos outras quatro estão sendo salvas aí com esses órgãos que foram extraídos agora pela manhã aqui no HR e já foram encaminhados, então, para o transplante. Casa Grande. É sempre muito importante falar sobre isso, né, Nakato? Afinal, tem muitas famílias que muitas vezes, por falta de informação, acabam não fazendo a doação e não foi o caso dessa família que tá sofrendo, tá muito triste com a perda aí de um ente querido, mas que resolve realmente salvar outras vidas aí de outros destinos, não só de Prudente, como de outras partes aqui do nosso estado. Obrigado pela participação, Rubens Nakato, falando de Presidente Prudente.